E o Campeonato Carioca 2020? Ah, o famoso, charmoso Campeonato Carioca que tá uma bagunça, uma zona, ninguém mais sabe quando é que vai jogar. Prefeitura diz uma coisa, o governo diz outra, o presidente do clube Peyton diz que vai ser da maneira dele, Botafogo Fluminense diz que não vai jogar, que não vão jogar na próxima semana, a Fergie diz que vai jogar, os outros times diz que quer que acabe o Campeonato, tá uma salada, tá uma zona, ninguém se entende, e vem prefeito e diz, e baixa decreto no sábado, depois muda o que escreveu, ele não muda em palavra, mas diz que não é bem assim, porque só cancelou os jogos do Fluminense e do Botafogo na segunda-feira, mas que os jogos do sábado e da quarta estão valendo, ninguém se entende, tá no mar de uma muvuca, tá uma bagunça, uma salada. Ah, como sempre esteve o Rio de Janeiro, e também o futebol do Rio, né, sempre teve assim uma bagunça, o futebol do Brasil também tá uma bagunça, mas Rio de Janeiro, isso é mestrado, pós-doutorado, com pós-especialização MBA, lá em Harvard, Massachusetts, Ohio, oh raio que o parta que tá esse negócio chato do Campeonato Carioca 2020, e agora, notícia fresca, só eu agora não tenho meia hora, até vocês verem, aí já passou mais de uma hora, revira a volta, tudo de novo, a Fergie, que tinha marcado jogo pra quarta-feira, não sei o que, remarcou tudo pra próxima semana que vem, pronto, é, bem, até o momento, daqui a pouco aparece outra nota dizendo que vai ser só em julho, em agosto, que cancelou, tá uma bagunça, ninguém se entende, a cada hora, a cada minuto, as notícias vão se atualizando, e vão mudando essa porcaria desse Campeonato Carioca 2020, que não sei nem pra quem ainda existe, né, Bem, a Fergie remarcou todos os jogos da quarta rodada para a próxima sexta e sábado, isso quer dizer que os jogos do Botafogo e do Fluminense vão estar remarcados pro próximo sábado, justamente as datas que eles alegam que não podem jogar, ou seja, vai continuar a salada, o Embrogue, vai pro STJD, vai pro PQP, vai pra o TPQ que vai aí, ou seja, a zona continua instalada no futebol do Rio de Janeiro, ninguém se entende, né, essa mudança de tabela, eu acho que nem o povo da internet já jogou de lado, rapaz, não vou mais atualizar a tabela do Carioca não, toda hora muda, é quarta, é domingo, é quinta, é segunda, é mês que vem, volta, é, cancela, não tem a dia, foi paralisado, foi cancelado, ninguém mais sabe, tá tudo doido, eu tô ficando doido também, eu tô endoidando, eu acho que esse vídeo, eu fiz esse vídeo, tô doido aí, o bagunça, né, bom, é, tudo isso porque tá tentando se assegurar de qualquer risco de punição, então a Ferdi preferiu preferir tudo para o próximo final de semana pra evitar problema, por quê? Porque o engraçadinho do seu Marcelo Crivella, né, baixou um decreto, né, que determinava a suspensão de todas as partidas de futebol, com portões fechadas, até o dia 25 de junho, isso foi ontem, no sábado, né, pronto, então, as partidas estavam marcadas pra esse domingo e até o dia 25 vão ser suspensas devido ao decreto, ah, aí depois de noite o abençoado aí o Marcelo Crivella, né, eu acho que depois de muita oração, aí ele deu uma, saltou um videozinho explicando que somente os jogos do Botafogo e Fluminense que não serão realizados, por quê? Porque ele disse que o decreto que foi baixado e que entrou no Diário Oficial da União, ele disse que só tem validade a partir do próximo dia útil, que no caso é segunda-feira, então os jogos de domingo estariam valendo e poderia ter, só que com essa confusão, o pessoal de transmissão de futebol, que é transmitir a Globo, sei lá quem, se desmobilizou também, porque o decreto veio e, pelo que eu sei, o decreto, uma publicação no Diário Oficial, vale a partir da data de sua publicação, sempre assim, valido a partir da data de publicação, então, a turminha aí da televisão, preferiu o quê? Vou me resguardar, então não vai ter. E a festa também, pra evitar problema, então vamos jogar tudo pós-data. Então tá aí essa situação, rapaz, tá difícil, não era melhor o Crivella aí com a sua trupe aí, ter baixado um decreto dizendo, ó, futebol só vota em julho, pô, para tudo, acaba com essa celeuma que nem ele mais se entende, onde se viu, você baixa um decreto, mas você só baixa, mas depois você não redige, mas vem falar, né, solta a palavra, não, mas isso só é válido pra Fluminense e pra Botafogo, Fluminense e Botafogo, só é válido pros dois. Onde é que isso existe, gente? As coisas têm que ser claras, as coisas têm que ser explícitas em papel, não estamos tratando com crianças não, seu Marcelo Crivella, né, me admiro você, um prefeito, né, fazendo um negócio desse, parece coisa de criança, nem escola, acho que nem campeonato de várzea é tão mal organizado como tá sendo o campeonato do Rio de Janeiro. É, eu acho que nem torneio de porrinha, pif-paf, gamão, é mais organizado do que esse torneio carioca 2020 do Rio de Janeiro. Onde na civil você faz um decreto oficial, mas depois você solta palavras dizendo coisas que não estão no decreto, mas você quer dizer que aquilo que você falou é que é o correto. Mas, amigo, a gente tem que acreditar no que tá escrito, o que vai valer depois na justiça é o papel, é o decreto oficial, se não vai ter jogo a partir da decretação, a partir da publicação desse decreto, até o dia 25, então todos os jogos foram suspensos, a Ferdi caiu fora. Aí vem o Marcelo Crivella aí, né, ah, que é isso, que bagunça, como é que uma pessoa, né, consegue bagunçar o coreto de uma cidade como o Rio de Janeiro? Tá certo que não é só ele, tem o Huitzel por trás também, o governador aí, né, como é que duas pessoas, ainda tem a Ferdi, pronto, os três, um circo armado, né, governador, prefeitura e Ferdi aí. É, tem ali os palhacinhos de uns dois clubes também, engraçadinho que tá ali no meio também, né, encabeçando esse negócio de campeonato carioca. Amigo, tá uma salada, tá uma, ninguém mais se entende, eu acho que nem os clubes mais sabem o que vai acontecer no campeonato do Rio de Janeiro. Bem, resumindo, a princípio, a Ferdi remarcou tudo pra próxima rodada, onde, provavelmente, o Botafogo Fluminense não vão entrar em campo, devem estar no STJD, se não for aprovado, vão pra Justiça Combo, aí pode paralisar campeonato, aí vai dizer que o jogo que estiveram não valeu, vai ser outra salada que poderia ter acabado com o Marcelo Crivella usando de bom senso. Gente, vamos fazer o seguinte, olha, São Paulo não voltou, Rio Grande do Sul não voltou, Minas Gerais não voltou, no Brasil nenhum não voltou, não tem mais campeonato nenhum pra disputar, só tem os regionais que não voltaram, tem estado que nem voltou treino. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um decreto, vão dizer que a partir de julho vocês começam a treinar, tá? Vão dar esse tempo pra gente olhar o cenário. Não era mais fácil fazer isso, Crivella? Tô ficando doido com o campeonato carioca. A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera. Tchau.